Sabe que eu sou outra embala, sou pitbull de raça O meu porte é uma louca, o pentão que dá rajada Sou terror dos alemão e a bandida chama de faixa Ai Cali, como tu é safada Ai Cali, como tu é safada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Ai, ai Cali, como tu é safada Ai Cali, como tu é safada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Ai Cali, como tu é safada Ai Cali, como tu é safada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada É o Jeff, não é o Miller? É diretamente aqui do Distrito Federal É o estado da putaria Ai, ai, calica Como dança fada Ai, calica Como dança fada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Ai, calica Como dança fada Ai, calica Como dança fada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ Ai, ai, ali, como dança fada Ai, ali, como dança fada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Tu não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada É o Jeff, na vida É diretamente aqui do Distrito Federal É o Estado da Putaria